Mensagem para um dia melhor Verdade seja dita Hoje a realidade das coisas é totalmente outra do que imaginamos Você já percebeu que por onde você passa existem grandes casas Mas dentro delas pequenas famílias Mais faculdades cheias de diplomas e pessoas Porém menos senso comum Medicina cada vez mais avançada E a saúde pública precária A pessoa conhece o mundo, mas desconhece os próprios vizinhos Tem alto rendimento em tudo o que faz Mas não tem nada de paz de espírito Tem muito reconhecimento e conhecimento por tudo aquilo que faz também Mas pouca sabedoria na verdade Tem agendas lotadas Mas pouco tempo para amar Tantos amigos virtuais, tantos grupos e grupos Mas não tem um tempo sequer para um amigo real São muitos humanos e bem menos humanidade Relógios caros e a vida sem tempo para nada Volte a valorizar o que realmente tem valor na sua vida, viu? Olhe ao seu redor e veja o que realmente é belo, o que é precioso em sua vida Tenha tempo de qualidade Não para a quantidade Tenha mais tempo com Deus Com você mesmo Para com sua família Para os verdadeiros amigos A vida passa rápido demais Ela é apenas um sopro Ela é como uma vela acesa Que um dia se apaga Um começo E um fim Fique de bem com a realidade Mesmo que ela não seja tão colorida Quanto você queria que ela fosse Quando encaramos o real de nossa vida Mais forças temos para viver Para superar os obstáculos Para seguirmos inteiros em frente E até para transformar a nossa realidade Na realidade que tanto sonhamos Nascemos sem trazer nada para cá Morreremos também sem levar nada para onde vamos E no meio, nesse intervalo entre a vida e a morte Nós acabamos sempre brigando por aquilo que não trouxemos e não levaremos Então pense nisso Aproveite que você recebeu o dom da vida em mais um dia maravilhoso Que você tem saúde, tem trabalho, tem a sua família, tem sua casa para morar Viva mais Ame mais Perdoe sempre Procure ser sempre o mais feliz que você puder Nesse intervalo Entre A vida E a morte Essa é a realidade da vida, né gente? E realidade seja dita O importante de tudo isso É saber viver Bom dia Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell Eu não lembra O amor que eu não sou a família Eu não sou a família Mas eu sou a família